Ah, ok. Faz sentido. Ah, faz sentido. Olha, vamos jogar o mapa Warface, apresenta um novo mapa. O mapa Warface era tipo um mapa todo liço, depois tinha o simbolo do Warface no meio, mas nada. Não, era tipo, estás a ver aqueles mapas em que não tens nada, tipo aquelas competições de cowboys que havia antes. Mas era todo default ali, de shotgun default a disparar 100 metros. Se calhar aqui mais um engenheiro era bom. Eu não quero. Vão pôr minas. Tá bem, eu vou. Eu não quero. Eles também levam dois engenheiros por isso. Eu também vou. Só porque nós vamos atacar o rambo. E? Não queres constar com o rifle primeiro e depois... Olha, vai de skin, não nos esqueça gente. Não, tirem isso. Tirem isso. Tirem isso. Tirem isso. Estou a achá-los muito silenciais para o meu gosto. Espera, deixa-me ver as botas. Já, este acido neste mapa é bom jogador, é? E não somos horríveis aqui. Mesmo, é verdade. É. Pá, mas vamos tentar ganhar e despachar já isto. Siga. Perdemos neste mapa ou não esquece? Vou experimentar dois engenheiros. Se não se corre mal nas primeiras duas é um burro. E agora está mais infincrando. Eu arriscava district, se perdermos. District? Eu sou bom aí de... Pá, temos jogado bem lá na SCL. Eu sou bom de rifle nesse mapa. District? Sim. Nós temos jogado bem na SCL. Eu gosto de furar os gajos nos contentores por acaso. Foi lá que demos luta... Pá, demos luta entre aspas. Aos... Aos... Quem é que me substituiu lá? Um alemão. E amigo, quem é que me substituiu? A ti? O Barão Ado. Não. E jogou bem? Não, tens jogado bem. Ah, jogou melhor que tu! E o meu? Jogo bem? Do que tu? Muito melhor, ô matador. Cala-te. Tu parece que estás... Estás cheio de medo. Tu vens jogar... Em TDMs e Clan Wars... És o maior. Vem-te para aqui. Parece que estás com medo. Joga ao teu melhor. Então eu também não sei. Vamos lá. Joga ao teu melhor. Vamos lá. 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 Não, não, não. Deixa eu cair as nides aí. Vais ir para fora? Eu vou lá para cima. Parem com isso, pessoal. Quem é que está fazendo isso? Parem com isso. Parem com isso. Parem com isso. Entra aí. Ai, noia decair mesmo que eu estou vim para aqui. Que cheaters. Estão-nos a sentir. Estão-nos a sentir o cheiro. No teu cu? Hum. Cheiro a fora da last. Temos que avançar. Tira a merda, cara. Mete-se-me ao cair. Mete-se-me ao cair no meio e avançar. Não, não avançamos, não. Acho que melhor é recuar. E darmos a volta. Vamos a dar a volta? Agora que eu já ganhei quase o BS É engenheiro Dá-me a armadura, dá-me a armadura É engenheiro, oh Gernos, aqui é a mora Pira, começa a rodar Já estou, já estou Fica aí, eu vou fazer barulho, fica, fica matado Fica aqui Eu acho que eles vão perceber Pox, rodando com um start Olha, olha, médico já Médico já, médico já marcado Não vai só me, Piro Mano, eu... Está lá Sniper, no lobby Sobe, planta logo, planta logo Double-Dot Chegando agora é que do caralho Pode vir, pode vir a ser Planta, pode Passou, passou, está aí Dá um atrás, dá um atrás Descubra Está a escada, é os dois Escada, escada, escada Escada, escada, escada Não, 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 não Não, 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 não Ah, filha da puta ainda, por favor Está bem, está bem Porquê que não dá para mandar a Nate por cima e cair ali em cima Olha, o que é que lhe dizem de entrarmos assim de gás no dois Agora Mas tem que meter smoke Não, 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 não Eu meto para a esquerda Já vou com ela na mão Não, não, não Não, não Não, não É para entrar aí Agora, agora, é para entrar ou é para entrar? Temos duas hipóteses É, matador, é isso Vamos lá todos, vamos lá todos Atrás Está aí o médico, matador Atrás de ti, atrás Deixa-te estar aí F***, está calado Eu não percebo nada que é tudo isso Pá Um double door se viram E já nem comente mais nada Não é? Acho que é melhor Deixa eu vir Não, não têm medo de subir Já Não, não carreguei tabba para ver quem eram Não sei que alguém tinha magia Eu não me guia-se Vamos 1 Rodamos? Não, não, só para onde? Está lá gente, está lá Sniper Está lá Sniper, no BF Está onde? No BF, vou começar a rodar Não Estão 2 no BF Sniper ia fazer o erro Bento no erro e deu o erro Olha, eu vou plantar pessoal Estou a rodar também Comece a rodar, comece a rodar A sério, eu estava aqui Está aqui um gajo, guardar costas Está lá atrás Na parte Já estão aqui no ramp Estão 2 Um passou para o B.S. E ele está na parte esquerda Está a ver aqui por trás Ai o Ki! What the fuck? Ai Sniper não Tu consegues mudar a Viable Está aqui o Sniper Está a olhar para ai o Sniper Vamos aqui em cima, Sash, por favor Pronto, o meu corpo chegou mais para ai Ah, dá-lhe a raiz outra vez Tempo 30 segundos Foda-se Eu não consigo dar um tiro naquele casco Não Boa matador, boa 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 그 b Boa 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 A Boy T Bailey Eu vou te ajudar! Não tens o ar lardo? É! Oh meu deus! Não espacei, mas espacei! Vamos simular que vamos rodar! Vamos simular! Fica aí mano! Está a sniper a guardar! Para onde? Mas é só a mina! Matador! Vai-te embora! Está à esquerda! Siga! Anda outra vez para o 2! Ah! O gajo já está na lixeira! Vamos lá em baixo! Vamos para o 2! Subam! 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 Podes plantar! Planta! Põe mina! Dá-lhe vida ai! Eu vou parar ai! Ah! Eu estava escondido para a porta! Um a ir vi pelas costas! Não drop! Bomb acquired! Um põe na nossa base! O sniper pela nossa base! Está a sora! Está a sora! O outro está à direita! Não dá-me a reis rápida! Não! Sim! Está a sora! Está a sora! Está a sora! Acabou de usar a couva! Onde é que ele estava? O marcador? Está aí atrás! Está a sora! Não! Vai! 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 Nós temos que morrer de maneira que o S.T. nos consiga dar a relação! Então não avancem ali! Deixem-nos gastar as nades! Deixa-os gastar! Vamos chegar aqui e temporizar! Queres vir? Já estou! Queres vir? Estás a ver como é que eles fazem Piro? O que? Manda um manate cada vez! E tipo um intervalo de 10 segundos! Pois! Não spamam! Vou entrar-me aqui! Ok! Também eu! Vem calma! Não te mostres muito aí! Por causa do cenário! Passou um para dentro da base! Foi! Do dois! Não posso! Queres a ir agora? Espera aí que eu consigo mandar aqui o manate espetacular! O manate espetacular já está assinou! Olha! Deu o hit! Deu o hit! Deu o hit! Vou matar o medic! É o engenheiro lá no fundo! Matei o medic pessoal! Boa! Espera aí! Matador! Estás assinando! Manda puta! Bomba foi criada! Ground lost! O inimigo eliminou a nossa equipe! Se tem esses lives tem que ser uma banca cortada! Puxa! Calma! Agora vamos defender! Vamos dar a volta a isto! Vamos lá! Eu vou... Mais um dos juntos! Vou... Vou pôr uma mina! É aqui dois! Vou pôr uma mina em carro de rotona! Engenheiro aqui! Tem alguém aqui! É! Acho que é dois! É dois! Ah não! Vou vir um! Vou vir um! Mudem! Mudem! Fica um no dois! Fica um no dois! Fica um no dois! Fica um no dois! É só o valky! Toca as valky! Fica um no dois! Quando quiser fazer focus! Jato o valky! Já estão aqui no best! Tá! Ai caralho velho! Estão no best! Estão no best! Estão por trás! Estão por trás! Estão por trás! A bomba está down! O Smafer está em cima! Nas palmas! O que está lá em baixo! Estão por trás! Estão por trás! Vai já, vai já Onde é que estava o Sniper? Acima Está ai piró, está para ai Não, vamos para ai Temos a bomba Vai para o Balcany Balcany Não se mostra, deixei ele avançar Está no Balcany Está a recuar Foi lixeira outra vez Está a apontar para a lixeira Balcany outra vez Está nossa é este Não se mostra Já não vi Está saltou Vai aparecer lá o fundo Para Para Seis de novo outra vez Defenda o Sniper Igual Foda-se, mata-me através do fundo Foda-se Estão a ir uma outra vez Viste teres dito logo, não Não os vi? Passar só, quando os vi é preciso Mano, não morram todos no meio Foda-se Está ai um Balcany Eu agora preciso de ajuda Não tenho ninguém para me ajudar Não te mostres para o Balcany Não te mostres para o Balcany Não te mostres para o Balcany Estão os três ai, olha Estão a avançar para ti Não te mostres para o Balcany Foda-se 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 Ainda está na lixeira Mas bode aí, tinha as 3 ai cara Tinha as 3, tinha as 3 O Oda se é cego aqui Está bem, pronto Provavelmente é 2 2 Provavelmente Vamos aqui a receio netos Mas fica alguém lá, não é? O que você acha? É, 2 Está em cima Sai para em cima Eu acho que eles vão rodar Estão rodando Não queres ter avançado Estão de vida Estão de vida Estão a rodar ou não? Eu sei Está surdo Está surdo Está surdo Está surdo Está surdo No Balcine Não é no Balcine É... Está em cima Está em baixo Entrou a BS 2 Entrou a BS Entrou a BS, já 2 Não te mostres mano Não te mostres mano Não te mostres mano Temos de ajuda Que raiva é essa Que raiva é essa Bomb plantado Vão passar para a volta 3 as costas Atrás de esse Uh! Atrás de esse Nossa equipa foi eliminada Nós perdemos a torna Vamos em direto Tinha com o gajo Gostava de saber de onde é que ele vem. Mas o Wing estava lá, como é que ele vem? O Wing deixou-o passar aqui. Ah ok. Não conseguiu matar, ele estava a virar alguma coisa.